Como é que atacar essa questão da formação do professor? Como valorizar para que nossas instituições valorizem também a prática e não só a teoria? Eu acho que nos próprios concursos de seleção nós teríamos que ter essa ênfase. Duas coisas, né? Uma seria as universidades terem essa preocupação de buscar gente que além da formação acadêmica mais longa, mais profunda, tivesse também uma experiência de mercado. E também as empresas que precisam começar a contratar a gente com titulação, porque a nossa empresa também não tem muito entusiasmo de contratar um doutor, porque como elas têm pouca inovação, elas não precisam de uma pessoa que tem esse nível de formação. Então, fica uma falta de diálogo, né? E nossos professores são ou pessoas que tiveram a vida acadêmica sem experiência profissional ou são profissionais que não tiveram vida acadêmica pós-graduação, o que também é ruim. Então, nós temos um problema de formação do corpo docente sério. Algumas instituições não estão vencendo isso, né? A própria Politécnica tem gente que tem experiência dos dois lados. Mas, de um modo geral, o nosso corpo docente na escola de engenharia não tem esse perfil que una uma boa formação acadêmica e uma boa e importante experiência no setor privado. Aí você olha as universidades americanas, de ponto, pega o corpo docente de Stanford, pega o corpo docente do MIT, pega o corpo docente da Olin College, você olha e você vê, assim, a pessoa que fez doutorado no MIT, 15 anos de experiência na NASA, ou 15 anos de experiência na... Então, é uma diferença muito grande para o aluno de uma pessoa que tem uma formação forte e que usa essa formação para poder explicar a sua experiência prática, né? O senhor, naquele artigo, fala que o engenheiro é importante para a inovação. E o senhor falou das empresas valorizarem esse profissional engenheiro. A gente vê, nos últimos anos, um movimento no Brasil de atração de grandes laboratórios que estão trazendo gente qualificada e tal. E tem também o lado do governo, né? Que colocou a inovação no nome do Ministério da Ciência e Tecnologia, está fazendo o programa Ciências Sem Fronteiras. O senhor acha que a inovação entrou de vez na agenda do governo e do setor privado ou isso ainda patina? Entrou no sentido de que todo mundo agora acha importante. Gente, mas o que a gente, pelo menos na minha opinião, o que eu sinto é que ainda as medidas para a inovação são ainda medidas meio genéricas. Como é que a gente vai conseguir efetivamente fazer que a inovação funcione no Brasil? Primeiro, nós temos problemas de ensino fundamental. Sem ensino fundamental, dificilmente a gente vai ter grande sucesso na inovação. Ensino fundamental, médio, ensino técnico de boa qualidade, ensino tecnológico de boa qualidade. Uma ligação entre a teoria e a prática que nossos cursos não oferecem ao aluno. Nossos cursos são cursos abstratos, teóricos, livrescos ainda, em todos os níveis, infelizmente. Então, eu vejo uma certa dificuldade na gente conseguir transformar. Nós temos uma pequena inserção mundial na área de inovação tecnológica, tecnologias avançadas. O Brasil trabalha muito, as empresas brasileiras trabalham muito no mercado interno ainda. Tem pouca agressividade internacional, que gera inovação. Tem um povo culturalmente ainda pouco evoluído, pouco exigente. Então, na Europa, eles exigem muito mais. Isso força as empresas a terem inovação, porque a própria população não aceita certas coisas. Nós somos, pela própria dinâmica da sociedade brasileira, ainda não temos esse espírito crítico e esse nível de exigência que existe no exterior. Então, eu acho que há muitas coisas que prejudicam uma inovação realmente profunda. Então, eu acho que é um longo caminho. Está na agenda. Então, eu acho que já é um grande avanço. Está na agenda, todo mundo fala disso, a imprensa fala, o governo fala, criam centros de inovação, melhoram-se as leis para a inovação, de apoio à inovação. Então, eu acho que o Brasil começa a trilhar um caminho. Mas nossos índices de competitividade ainda são muito baixos. Professor, por que o ensino de teoria descolado da prática pode ser ruim? E queria também que o senhor comentasse, nesse quesito da internacionalização, o Ciência Sem Fronteiras e medidas que são tomadas também pelas próprias universidades. Se lá no exterior é feito de outra maneira e os alunos estão indo para lá, tomar contato com essa nova realidade, qual é o potencial disso reverter melhorias aqui no Brasil? Em primeiro lugar, eu acho que quando o aluno vai para fora, isso é bom para o aluno, e pode ser bom em média para a profissão melhor, as pessoas melhoram os profissionais. Agora, não são esses alunos que vão trazer para o Brasil uma melhoria da gestão das escolas, porque o aluno não é responsável pela gestão. Então, o aluno, quando ele vai para os Estados Unidos, ele não vai aprender como é a gestão de uma escola de engenharia. Ele vai aprender o que um aluno americano aprende. Algumas coisas ele vai ver que são diferentes daqui, mas é a formação dele que vai contar para ele. Ele não vai trazer para cá uma vivência de gestão de uma faculdade de engenharia. Então, o que eu acho que nós devemos fazer era olhar, de fato, a gestão internacional para os nossos gestores, para que eles pudessem fazer essas inovações. Então, eu acho que um programa para melhorar a nossa capacidade de inovação era, de fato, fazer com que fossem para o exterior pessoas capazes de alterar a nossa própria estrutura de ensino, a estrutura da relação universidade-empresa. Acho que a nossa relação universidade-empresa, ela é muito ainda deficiente. As universidades não conseguem ter agilidade para atender as empresas, as empresas ainda não confiam na universidade. Existem questões relacionadas, por exemplo, a questão do patenteamento, que também estão mal resolvidas. Então, há muitos problemas a serem resolvidos. Eu acho que teria que ser de um nível superior. Eu acho que ajuda, ajuda. Dá uma vivência internacional para o aluno, para o profissional. Esses programas de intercâmbio são bons. Agora, é preciso que os gestores também se modernizem. Não um aluno sozinho, ele vai ser um profissional, mas ele não vai mexer na estrutura do ensino naquela área onde ele se especializou. Mais um aluno sozinho, ele vai mexer na estrutura do ensino na atualização.